Fico sozinho pensando em você Vejo imagens, retrato de nós Olhe o espelho do meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora de formal Dizendo pra mim que eu sou o seu rostal Esse amor que está em mim é tão real Eu guia de seu olhar Teu sorriso, teu semelhante Eu subi o teu mar Pelo toque dos seus beijos Eu sozinho pensando em você Vejo imagens, retrato de nós Olhe o espelho do meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do normal Dizendo pra mim que eu sou o seu rostal Esse amor que está em mim é tão real Eu guia de seu olhar Eu guia de seu olhar Eu guia de seu sorriso, meu sorriso, meu semelhante Eu subi o clamar pelo toque dos seus beijos Eu guia de seu olhar, meu sorriso, meu semelhante Eu guia de seu olhar, meu sorriso, meu semelhante Eu subi o clamar pelo toque dos seus beijos Eu guia de seu amor Eu guia de seu amor Eu guia de seu olhar Eu guia de seu olhar O que é isso?